Especialmente para o bem-estar dos idosos, das pessoas com mais idade, daquelas que vivem sozinhas. A responsabilidade de cuidar de um bichinho, ter a sua companhia, o seu carinho, tem se mostrado aí perfeito, trazendo um ótimo resultado mesmo, um ótimo remédio para as dificuldades das pessoas nessa fase da vida, melhoram a saúde física e mental. E a gente vai aprender mais sobre esses benefícios com um verdadeiro expert no assunto, que virou um digital influencer no mundo pet. Ele é conhecido como Repórter Pet. Seja bem-vindo, Jorge Guerra. Tudo bem? Que honra. Prazer. Tudo bom? Você trouxe uma petzinha, depois a gente mostra, tá? Ah, tá legal. Ela tá indo aí? Ah, não, já foi. Já foi, já foi. Porque ela tava toda enfeitada, né? É. Toda fofa. Linda, linda. Eu tenho medo, mas você me falou que a Dócia quer uma pitbull, né? Então, mas a gente até traz, por esse motivo, o pessoal, quando você fala de pitbull, o pessoal tem medo, é normal. Você vê uma pitbull passando do lado da calçada, você atravessa pro outro. Eu atravesso. É normal. Se eu estiver com a minha pequenininha, então eu já assumo. Mas a gente tira esse, não é preconceito, né? É a vivência. A pessoa realmente tem medo. A gente tira um pouquinho isso da pessoa. Porque pesquisas mostram que o animal é muito o que a pessoa tem dentro de casa. Você entendeu? Então, assim, eu tenho uma dash, Raul. O que é essa? É uma salsichinha. Ah, aquela focura. Ela é mais brava do que essa pitbull. É mesmo? Ela é mais brava. Ela não para e tal. E essa pitbull, ela vive com uma criança de sete meses. Olha. Então, ela tá acostumada a ficar com criança de seis, sete meses. Então, ela acaba absorvendo isso da criança. Mas não tem uma coisa assim da raça do cachorro ter um temperamento específico e ligado àquela raça? Tem. Tem animais que têm temperamento, até a genética, né? Mais disposta a fazer um treinamento para ser cão da polícia. Mas se você pegar uma pitbull, um hot valley e tratar dentro de casa como criança, ela não vai te atacar. Isso são pesquisas e pesquisas feitas. Você pode adestrar um pudo a voar no pescoço de alguém. Aí uma lenga como eu fica apavorada, viu? Não, é normal, mas é normal. Mas é normal. Existem aquelas raças que já são mais dóceis e que aí seriam as mais propícias para quem tem mais idade? Tem um monte de senhoras, amigas maravilhosas, que falam assim, Ah, eu queria ter, mas eu não quero um que dê muito trabalho. Não quero um que fique latindo porque isso me irrita. E não quero um que faça xixi pela casa toda, salte muito pelo. O que você indicaria? Então, tem vários animais. O animal, ele dá um pouquinho de trabalho. Não tem jeito. O animal, no começo, ele vai fazer xixi no local errado. Até você acostumar ele a levar na rua. O cocô, no lugar errado. Às vezes vai roer porque é filhote, né? Mas tem várias raças. Por exemplo, o xixi é um cachorro muito de apartamento. O liasa, né? São cachorros pequenos. Esse que a gente está vendo ali na imagem, qual é? Esse aí é um labrador. É fofinho, não é? É, esse é um labrador, mas você tem que ter um espaço maior. Disponibiliza mais tempo. Você tem que pelo menos passear duas, três vezes. Mas quem mora numa casa que tem aquele quintalzão assim? Sim, maravilhoso. É um cachorro maravilhoso para a família, para a criança. Um vira-lata. Ótimo. Ótimo. Um vira-lata é o cachorro mais inteligente que tem. Porque ele pega um pouquinho de cada animal. Agora eu já vi vira-lata bravo. Quando ele fica preso, quando ele vive num ambiente mais hostil, ele fica bravo, né? Pode acontecer muito de um vira-lata ser abandonado e ser maltratado. Então ele já vem com isso, né? Num temperamento dele, né? Mas para os idosos é uma coisa maravilhosa. Está saindo pesquisas lá fora, tem uma pesquisa da Universidade de São Luís que ela fez que 90% dos idosos que tem o pet, a vida deles melhora em muito. Melhora mesmo. Muito. A gente até pode falar depois dos pontos, né? Não, eu quero saber desses pontos. Muita coisa, principalmente pressão e batimento cardíaco. Abaixa muito. Olha isso. Mas você estava falando das raças. Então o Shih Tzu é uma boa raça. Shih Tzu é uma boa raça. O Lhasa. Lhasa. É legal. São os cachorros de apartamento. Que também é parecido com o Shih Tzu, né? Que ele é bem peludinho. Isso. Hoje o pessoal tem muito o Lulu da Palmeirana, né? Que é o Spitz. Que é a coisa mais linda, né? Pequenininho também. Caro. Mas olha, eu vou falar para você. Esses cachorros pequenininhos são barulhentos. É, barulhentos. Esse é caríssimo, né? Esse é para quem pode, porque é uma joia, né? Aquele cachorro é lindíssimo. Chega que precisa de sete, é dez mil reais. Agora, você falou, esses pequeninos são barulhentos. Eu tenho uma malteza barulhenta, carente e brava às vezes, viu? Eu costumo falar assim, quem quer ter um pet dentro do apartamento, que não quer barulho, não quer que é independência, parte para um gato. Põe a imagem do gatinho aí. Entendeu? Parte para um gato. Um gatinho, coisa mais linda, acho que era com um casal muito fofo. E aí, que gato que seria bem calminho? O gato tem várias raças, né? Tem gato, a gente tem mais de 20, 30 raças, o Viralatinha mesmo. Ele é mesclado, né? Ele é um gato dourado. É um dourado. Depois, tem até uma pauta muito legal que os gatos trazem benefícios também e as cores dos gatos influenciam no... Então, vamos falar dos benefícios. Vamos lá. Você falou de coração, de pressão... A primeira coisa é assim, a gente fala de terceira idade, hoje o pessoal da terceira idade está muito mais avançado, né? Está saindo, está passeando, está... Eu acho que não tem mais nem esse negócio de idade, gente. Não tem idoso. Porque, assim, é tão relativo, porque tem idoso dando um bairro em jovem, né? Para mim, hoje não tem idade, idade é o que a gente sente. Mas acontece daquele pessoal que não tem família, por exemplo, o filho mora longe. Então, optar por um pet acaba socializando novamente essa pessoa da terceira idade. Porque o simples fato dele passear na vizinhança, ele passeando com o cachorro, um vai parar e vai conversar, ah, seu cachorrinho... E eles gostam de falar, é que nem a gente com o filho. O cachorro hoje é o filho de quatro patas. Então, se alguém para para falar do nosso filho, a gente gosta de falar do nosso filho, é a mesma coisa do pet. Olha, é incrível isso que você está falando, porque eu senti uma diferença muito grande. Quando os meus filhos eram pequenininhos, era fácil de fazer amigos. A gente descia no parquinho ou ia numa pracinha, fazia amigo rápido. Exatamente. Que faziam umas amizades gostosas. Depois que eles crescem, a gente fica assim, ou cultivou aqueles, ou perdeu um monte de conexão. E o pet traz isso novamente. Que fantástico. Ai, que raça que ele é, como é que ele é, o que ele come. Então, a pessoa da terceira idade começa a conversar bastante sobre isso. E aí, a gente tem um neurotransmissor no cérebro, da serotonina, que começa a dar uma sensação de bem-estar. Então, ele volta para casa, bem humorado. Poxa, meu dia foi legal. E o que acontece? Ele começa a passear uma, duas, três vezes por semana. E começa a melhorar o quê? As articulações. Então, você já parte para a parte do corpo. Começa a melhorar, ele começa a andar. Porque um pet, no mínimo, que ele vai passear são 15 minutos. Então, assim, você imagina passeando três vezes por semana, 15 minutos. Então, a pessoa da terceira idade já está articulando, brincando, jogando a bolinha num parque. Isso começa a socializar, começa a tirar aquela depressão fora. Ah, eu estou esperando o final de semana, meu filho vim. Será que meu filho vem? Meu filho não vem? Opa, eu tenho meu filho de quatro patas aqui. Sim. Eu cuido dele. E te ocupa, né? É, é, ocupa. Muito. E o animal, ele tem uma coisa diferenciada. Ele tem uma sensibilidade para sentir o que a pessoa tem naquele momento. Impressionante. É, eu tenho o caso, assim, a gente, eu trabalho no meio pet há 10 anos, né? E eu tenho casos, assim, de tutores que estão ruim do fígado, por exemplo. A cachorrinha encosta do lado dele e ela fica ruim do fígado. Olha. E limpou ele. Gente, sério isso? É impressionante. Tem pesquisas. Eles absorvem. Nossa. Então, o animal é muito mais importante do que a gente imagina. E eles percebem quando a gente precisa, né? Percebem. Quando a gente está doente. A minha cachorrinha, eles, não sei, lá em casa, assim, a Bali, ela me adotou. Eu sou a mãe dela. Ninguém pode chegar perto de mim porque ela fica brava comigo. Ela nunca fez isso. Ela nem, nem cara feia, ela faz. Porque ela é minha. Eu acho que ela pensa isso. Mas agora, ela percebe quando alguém está com uma dorzinha, com uma doencinha, eu vejo que ela sai do meu grude, porque ela é grudadinha em mim, e vai, fica do lado da minha filha, E gato mais ainda, tá? É mesmo? O gato, sabe quando o gato, ele passa entre as pernas da pessoa? Ali, ele está retirando aquela tensão da pessoa e transmutando uma energia boa. Olha que máximo isso. Então, é muito legal. Os pets influenciam muito, muito na nossa vida. É muito legal. Então, vale a pena. Olha, pensa nisso. Eu sei que tem horas na vida, assim, a gente está ficando mais velha, às vezes a gente está ficando um pouco intolerante, né? E fala, não quero, cachorro, vai me dar trabalho, não quero essa dor de cabeça. Pensa. É bom, de repente, exercitar a flexibilidade, abrir espaço para ter mais qualidade de vida, para ser mais feliz. Enquanto a gente está vivo, tudo vale a pena. O que não vale a pena é a gente se fechar, porque aí a gente não vive. E viver é isso, é se conectar, é trocar. E receber carinho, porque o cachorrinho e o gatinho, eles dão muito carinho. O animal, basta você dar comida e água para ele, e um pouquinho de amor, ele vai ser grato a você o resto da vida. E ele é uma festa, quando você chega, pula, pula. Não é muito, né? Quando você sai, fica triste, mas depois volta a ficar feliz. Às vezes, você sai por um minuto, você volta como se tivesse viajado. É muito bom. Você sabe que lá fora, nessa pesquisa que eu te falei, 90% das pessoas, dos idosos, né, que tem o pet, o problema do coração deles diminui e muito. E a pressão, teve gente que parou de tomar remédio da pressão. Que remédio da pressão é uma coisa que você começa a tomar e não para. E teve gente que parou. Então, o pet, ele traz esse benefício. Para o estresse e a ansiedade, então, deve ser o máximo. Muito, ele tira pessoas da depressão. Olha isso. Eu tenho na família, casos de uma pessoa, de um tio nosso, que teve uma depressão muito grande e ele adotou um animal e em dois meses ele curou da depressão. A gente vê alguns casos em jornais, né, mostrando... Vocês lembram daquele senhor que foi internado e durante todo o período da internação, acho que mais de um mês, o cachorro ficou ali, não saía por nada, né? Acompanhou. É incrível. E tem filmes também que são histórias verídicas que mostram isso. Muitos, é muito bom, muito gostoso. Enfim, tenha o seu animalzinho de estimação que vale a pena. E aí acompanhe o canal do nosso querido Jorge Guerra, que é o Repórter Pet. www.reporterpet.com.br Siga no Facebook e no Instagram, como Repórter Pet. E o canal no YouTube, que também tem vídeos maravilhosos, Repórter Pet. E aí agora, a próxima pauta, porque essa, para o idoso, eu achei legal a gente falar dos bichinhos menores. Mas vamos falar dessa coisa de quebrar esse preconceito com cães maiores, desmistificar. Eu acho bem legal, acho interessante. Obrigado. Então te espero. Venha mais vezes aqui. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E seguindo lá, todo mundo nas redes sociais do Jorge Guerra, Repórter Pet. Pode correr lá e dar um seguir, tá bom?